Descobriram o plano mais desonesto que as forças do eixo jamais haviam concebido. Começou como um ataque a um aparelho de espiões alemães, mas aumentou de importância quando acharam uma caixa de fósforo bastante singular. Foi o capitão que examinou a caixa de fósforo e encontrou um negativo de um filme microscopicamente reduzido. Continha informações quanto a uma arma mortal criada para derrotar os seis guerreiros americanos e também o país. A CIDADE NO BRASIL 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 Excelente! Graças ao seu trabalho, cheguei à primeira fase do projeto Juízo Final. E agora, Dr. Broitsick, não preciso mais de você. Livre-se dele! Para trás! Solta, hein? Sabemos tudo sobre o projeto Juízo Final. Viemos acabar com ele. É o que fez. A CIDADE NO BRASIL Este vórtice de energia prenderá você para sempre! Capitão! Para trás! Todos vocês! Nossas forças são equivalentes! Não poderá escapar! Talvez não, mas não vou deixar que você fique aí para utilizar essa monstruosidade! O Capitão América deu sua vida para que a arma do Juízo Final jamais fosse utilizada. Será que eu teria coragem de fazer uma coisa até essa? Vou rezar para que não aconteça comigo. A avançada fonte de alimentação do aparelho era perpétua. O Capitão e o Esqueleto permaneceriam estáticos por tempo indefinido. O que faremos agora? Não podemos simplesmente manter isso em segredo. Não mesmo. Após muita discussão, os cinco decidiram que poderiam guardar segredo. Dividiram as chaves entre eles. Somente o Black Marvel, por obra do acaso, ficou com as duas últimas das seis. E todos juraram um dia encontrar um modo de libertar o Capitão América. O que aconteceu com eles? Naturalmente ficaram ocupados tentando ganhar a guerra.